Alegria O sol sendo a luz da gente É como a luz da gente Sendo a luz do dia Oh, 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 felicidade Eu quero dar na vida namorando você Por todos os caminhos onde eu descobri Que apesar de tudo meu povo sorri Oh, 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 felicidade Coração não mente quando canta e diz Eu faço exatamente o que eu sempre quis E é muito importante que eu seja feliz Naná, rei Naná, rei Naná, rei